Música Bem-vindo Web Espectador, esse é o programa TV Itajubá News, você já me conhece, sempre estou gravando TV Itajubá News, estou trazendo aqui temas interessantes para você ficar à vontade assistindo o nosso programa. O que você faz? Arruma um espaço aí na sua casa onde você vai ficar sem perturbação, porque hoje o tema é super interessante, eu vou trazer aqui para vocês um tema que lá fora o pessoal tem falado bastante, aí a gente vai trazer para cá, para dentro da TV, para você também comentar aí na sua família, comentar com seu vizinho, levar a informação de modo especial, viu? De modo especial porque a gente vai conversar com pessoas ligadas ao trabalho com autismo, então a criança que tem o autismo, ela tem uma atenção mais especial? Nem tanto, a professora vai explicar aqui como é que trabalha essa criança lá dentro da sala de aula. Esse programa TV Itajubá News você vai assistir comigo daqui um minuto depois do Flash Comercial. Música Flash Comercial Flash Comercial a gente vai levar para você o que tem de melhor no mundo country aqui na loja Rancho Terras Altas, você encontra variedade de botas, botinas e texanas, tem também variedade de cintos para você, um cowboy não fica bem traiado se ele não tiver com uma fivela bonita, né? Roupa, está procurando a roupa para vestir, para ir para a festa, para ir para a exposição, para ir para o rodeio, está aqui para você, para o homem e para a mulher também, ó. Você vai ficar bem bonito aqui com a variedade de chapéus que você também encontra aqui na loja do Rancho Terras Altas. Você que tem filho, gosta de ir para a festa de exposição, gosta de ir para o rodeio aí e levar as crianças, vem para cá, vem aqui visitar a loja então, fazer uma visita na loja do Rancho Terras Altas. Fica aqui no bairro da Varginha, perto do supermercado Pilar, facinho de achar, vem para cá, vem comprar, vem para levar a sua família toda traiada para a festa aí. Muito bem, webespectador que está assistindo esse programa TV Itajubá News, eu falei para vocês antes do comercial que eu voltaria aqui e apresentaria para vocês o pessoal que trabalha ligado diretamente com a criança que tem o autismo, com o jovem que tem o autismo. O autismo hoje ele está participando de inclusão social, levando essa pessoa que tem o autismo para dentro das escolas, levando para fazer uma interação com a sociedade na rua, em palestra, está levando para fazer passeata, está levando um autista para a rua para ele participar da vida em comunidade. Então, o nosso programa TV Itajubá News de hoje veio trazer esse tema interessante aqui para vocês, por quê? Porque Itajubá vai sediar uma palestra dessa categoria para você que tem aí a criança autista, para você que tem um parente na família que tem o autismo e que precisa da informação que vai ser passada nesse programa. Por ora, quero mostrar para vocês já aqui o tema dessa nossa conversa. O tema da nossa conversa, então, tem uma criança autista e agora eu vou perguntar para a psicopedagoga, a Sheila, que trabalha com criança. Tudo bom, Sheila? Boa tarde, tudo bem. Trabalha lá no Genove, é um colégio daqui de Itajubá, né? O Genove é escola ou colégio? Como é que você define? É uma escola que vai, que tem alunos da educação infantil, até o ensino médio, pré-vestibular. A gente chama o nome Curso Genove. Eu sempre quis fazer essa pergunta para uma pessoa que trabalha com escola e também com colégio, para saber qual que é a diferença de colégio. São sinônimos. É só o modo de falar? Aham. Então tá. E também eu estou com a Andréia, que é mãe de um aluno lá do Genove, né? Ele que entrou no Genove com quantos anos, Andréia? Três anos. Três anos. Hoje ele já está com quantos anos? Hoje está com nove. Nove anos. Isso. E está no Genove. Está no Genove. Com nove anos. Espero permanecer lá. É, né? Como é que é trabalhar a criança autista dentro da sala de aula e essa chegada da família lá com a criança? A família fala que a criança está precisando de ajuda? Como é que é? Qual que é o tema que eles levam lá para você começar a trabalhar com a criança? Olha, a inclusão, eu digo assim, o Genove sempre foi uma escola muito acolhedora. Então a gente entende que a sala de aula é um lugar de diversidade. Nós temos crianças lá de, crianças que aprendem com muita facilidade. Isso qual que é a sala de aula? Crianças que aprendem com alguma dificuldade, crianças autistas, crianças com síndrome de Down. Só que esse assunto, ultimamente, tem sido mais debatido, né? Antigamente a gente não ouvia falar de inclusão. Hoje a gente fala de escola inclusiva. Na minha opinião, escola inclusiva é um pleonasmo, porque eu acho que toda escola, por princípio, deve ser inclusiva. E o que seria uma escola inclusiva? Uma escola preparada para receber as crianças e para educar todas as crianças. Então eu não tenho criança que é mais educável que outra. Eu tenho crianças que aprendem de maneiras diferentes e eu preciso me preparar para dar conta dessas crianças, para educá-las da maneira como elas aprendem. O Genove é desde a pré-escola, então? Você trabalha até com criança a partir de quantos anos? Educação infantil, desde dois anos. Dois anos. Um ano e pouquinho, educação infantil até o ensino médio. Andréia, e com quantos anos você percebeu que o seu filho... Como é que é o nome dele? Davi, né? Davi. O Davi. Com quantos anos você percebeu, então, o médico percebeu que ele tinha autismo? Então, na verdade, a gente começou a desconfiar por volta dos dois anos e foi uma busca bem constante e difícil no começo, né? O assunto não era tão falado como hoje, então a gente teve que procurar fora, na verdade, e a gente teve realmente o diagnóstico dele por volta dos três anos. E se procurar fora, qual que é a distância que vocês percorreram, assim, em busca de ajuda para o filho, no desespero? Foi no desespero de saber que a criança ia precisar de uma ajuda e que aqui vocês não estavam parados para isso? Foi porque eu tenho uma outra filha de quase 18 anos, então era totalmente diferente e eu nunca tinha ouvido falar autismo na minha vida. E, assim, você pergunta para um profissional da saúde e, na época, ninguém sabia, ninguém falava nada. Os sinais que ele dava para mim eram coisas bem diferentes do que eu já estava acostumada. Então, a gente teve que sair daqui e procurar em São Paulo, em outras cidades, até que encontrou realmente o diagnóstico. A partir do momento que encontrou o diagnóstico, você já procurou ajuda na escola para poder fazer essa inclusão? Então, quando eu estava na busca, foi quando eu tinha colocado, acabado de colocar o Davi na escola, eu tive um pouco de resistência a princípio, né? Desde os dois anos eu pretendia colocar ele na escola, já para começar esse desenvolvimento dele. E eu tive muita resistência por conta das condições dele mesmo. Sim. E foi uma tentativa sem sucesso a primeira vez, numa outra escola, que não era o G9. E aí, quando ele entrou realmente no G9, porque minha filha também já estudava lá e era uma escola que já me chamava a atenção por N questões. Então, quando ele entrou e eu estava na busca, no período que eu estava já na busca, já direcionando para o autismo, a coordenação da escola me chamou, porque também notou que tinha algo errado, algo diferente com ele. Ô Sheila, você como psicóloga, psicopedagoga, que trabalha numa sala, por exemplo, com 10 crianças, se nenhuma delas, nenhum dos pais, falou que ele tem o autismo, Olhando, você identifica? Como é que é essa identificação que a pessoa faz, por exemplo, na rua da criança ou autista? Sim, se a gente pensar em adolescente, é fácil de identificar, né? Porque adolescente a gente sabe que adora o convívio social, eles andam em grupo. O autista, ele rejeita um pouco esse contato social, que é uma das características. Agora, o diagnóstico acontecer aos dois anos de idade não é à toa, porque um dos primeiros sinais é a ausência de fala. Dá para a gente perceber quando a criança é um bebezinho ainda, né? A criança autista, bebezinho de colo, ela não é tão atenta ao que a gente chama desse T aqui do rosto, que é a região dos olhos, do nariz e da boca. Não é o que chama atenção num bebê autista. Se você pega um bebê, e as mães que estão ouvindo a gente sabem disso, a gente pega um bebê e fica conversando com o bebê, o bebê fica atento a todo o movimento dos olhos e da boca, principalmente. O bebê autista, o que vai chamar a atenção do bebê autista vai ser um brinco, ou então um detalhe que aparentemente é insignificante do relacionamento pessoal. Então, logo cedo, se a mãe está muito atenta, ela pode perceber que alguma coisa está diferente nessa criança. Agora, com dois anos, quando a fala ainda não se desenvolveu, esse é um sinal que é muito evidente na escola. Porque com dois anos a gente espera que a criança já esteja falando as primeiras frases, as primeiras palavras com certeza, né? Já formando primeiras frases. Então, essa criança na escola, no meio do grupo ali, você vai identificar com esses detalhes que, se ela tiver em especial, você vai já dar uma atenção pra ela, já vai separar ela dos outros pra poder dar essa primeira atenção ou não? No meio das crianças, né? Porque a gente tem que levar essa informação, porque às vezes a família, por proteção, né? Por proteção, a primeira coisa que pensa é abraçar e tirar do meio, né? Vai machucar, vai cair, vai bater, vai ser judiado, né? Como é que é, André? Então, na verdade, quando eu tive a certa resistência de colocar na escola, foi justamente por isso que você está falando. Porque a criança, ela é muito apegada à mãe, né? A mãe é muito protetora, mas aí veio a questão, eu preciso fazer ele se socializar, né? Porque até dois anos e meio, ele não se socializava com as outras crianças, principalmente. Então, quando eu coloquei na escola, foi um boom pra ele, na verdade, mas foi bom, porque ali ele começa a fazer comparativos, né? Ele vê que as outras crianças se socializam e o autista, ele é muito visual, ele aprende visualmente. Teve resistência dele pra não ir pra escola? Tipo, quando ele ficou lá na sala a primeira vez, depois ele foi embora e não quis voltar mais? Não, não, isso dele, particularmente, não. Mas, assim, os primeiros dias, como qualquer criança, né? No infantil, chora, estranha. Pode acontecer, pedagoga, se a criança querer voltar mais? Pra escola? É. Difícil, a gente não tem casos assim. Acho difícil. A criança foi lá, a primeira vez que ela teve aquela interação ali, geralmente ela vai ser instigada a voltar cada vez mais. Talvez não pela interação, porque a gente tá falando de autista. Sim. O autista, a importância que ele dá não é, a princípio, a interação. A gente tem que pensar assim, o cérebro do autista não é um cérebro com defeito. É um cérebro diferente. Então, a gente pensa, esse cérebro diferente, ele não faz o que naturalmente o cérebro neurotípico faz. Então, assim, as crianças naturalmente querem o contato com outras. O cérebro do autista não quer naturalmente esse contato. Então, se a gente privá-lo deste contato, a gente tá, sim, prejudicando ainda mais essa interação. Então, sabendo que essa criança não gosta desse contato, nós vamos estimular pra que esse contato aconteça de uma forma prazerosa. Também não é obrigar a criança a fazer determinadas coisas que ela rejeita fazer. É, é um processo aos poucos, né? É um processo lento, é um processo também de sensibilização da turma, porque a turma também tá com um coleguinha diferente em sala de aula. Então, as crianças têm que entender, ah, por que que quando eu falo com ele ele não responde? E daí a professora tá lá pra fazer essa mediação, pra explicar, né, que ele vai responder sim, talvez não nesse momento, talvez a criança precise chamar um pouco mais de atenção do autista pra que ele consiga interagir. Então, e é importante dizer também, cada criança, somos únicos, não somos? Cada um de nós é diferente. A criança autista também é diferente, não existe um padrão pra criança autista. Eu tenho criança autista que é extremamente tranquila, eu tenho criança autista que é mais ansiosa, eu tenho criança autista que não quer fazer alguma coisa e não faz. Então, são, assim, cada um é único e a gente tem que estar atento a essas diferenças também entre eles. Esse é um bate-papo super interessante que você vai acompanhar comigo no segundo bloco daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, não sai daí. Espaço Fizarte, agora é Fizarte Eventos, com o salão de festas próprio, buffet e toda decoração para que sua festa seja inesquecível. Fizarte Eventos, oferece um espaço moderno e com toda a infraestrutura necessária para que seu evento seja um sucesso. Fizarte Eventos, venha fazer sua festa de casamento, formatura, confraternização ou aniversário com a Fizarte Eventos. Ligue 99104-9959, 99104-9959. Rodovia Itajubá, Maria da Pé, quilômetro 3, em frente à sede campestre do Clube Itajubense. Fizarte Eventos. Voltamos, Web Espectador, esse é o programa TV Itajubá News. Eu falei para você que era rapidinho que a gente voltava e o assunto hoje aqui está interessante. Você deve estar percebendo em casa que a nossa mesa aqui está parecendo uma sala de aula, né? Porque é professora, psicopedagoga, né, Sheila, e psicóloga, e a mãe de aluno, né? Que veio hoje vestida até com camiseta do tema, né? Como é que você fez essa camiseta? Por que você desenvolveu essa... Foi você que teve a ideia? Minha camiseta, eu vou fazer a propaganda. A sua, a sua da escola, né? A do G9. Também é, que também é do tema, depois a gente explica. Então, na verdade, tem três anos já que eu faço essas camisetas, justamente para fazer uma mobilização, uma conscientização. Eu faço essas camisetas e é você mesmo que desenvolve tudo? Então, é, sim. Na verdade, começou com a família, os familiares, os amigos mais próximos, e aí foi crescendo. Entrou para dentro da escola, para os colegas, para os professores, os funcionários, e o pessoal adere porque gosta de divulgar a causa, se identifica. Você trabalha na escola também? É professora ou não? Eu cometi um erro aqui de falar que estou com a professora e... E a mãe. É, né? E a mãe e a mãe... Você não é professora, não. Nós trabalhamos em parceria. Trabalha em parceria. Esse trabalho em parceria é fundamental para uma criança. O seu que começa lá na escola, ela conclui em casa. Porque se você chegar em casa, se o bom trabalho seu que você faz na escola não continuar em casa também, vai para o água abaixo. Isso e vice-versa. Isso e vice-versa. Principalmente com o autista. Ele gosta de rotina, ele precisa de uma rotina bem estabelecida. Então, essa parceria é importante para que tudo que é feito em casa seja retomado na escola, com regras, né? Porque senão a criança fica perdida. É, na verdade eu tenho uma equipe fora da escola também. Multidisciplinar, que são fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, né? Músicoterapeuta. Tudo aqui em Itajubá. Isso, tudo aqui em Itajubá. E essa equipe, ela também me apoia, né? Tá. E todo mundo tem uma parceria com a escola nesse sentido de estar sempre ligado, né? Família, escola e equipe multidisciplinar. Então, é uma parceria grande. O Genove começou a trabalhar em que ano com essa ideia da inclusão? É, eu comecei a falar, né? O Genove é uma escola muito acolhedora. E a gente percebeu em 2016, e devo fazer a propaganda carizinha. Sim. Em 2016, nós percebemos assim, que muito se fazia. Eu, por exemplo, conheci o Davi, mas não trabalhei diretamente com ele. Outras pessoas trabalhavam com ele na época. Outras monitoras, outras professoras. Então, a gente percebeu assim, que muita ação acontecia na escola, só que elas estavam acontecendo pontualmente na sala de aula. A gente entendeu que precisava sistematizar essas ações e capacitar os nossos professores cada vez mais e os nossos funcionários. Porque assim, a primeira, eu acho que a primeira atitude que você tem que ter pra trabalhar ou com uma criança autista ou com qualquer criança, é você ter a disposição, a boa vontade de fazer. Só que a boa vontade não é o suficiente, porque existem trabalhos, existem técnicas, existem coisas pra fazer, ações pra fazer com essas crianças, que vão favorecer o desenvolvimento dela. Então, a gente precisa se capacitar constantemente. E não só os professores, como os funcionários. Todo mundo da escola conhece o Davi, sabe como agir. A gente tá falando hoje do Davi, mas nós temos 16 crianças autistas na escola. Da educação infantil até o ensino médio. Então, todo mundo sabe como agir com essas crianças. E cada vez mais a gente quer aprender. Em alguns momentos a gente vê que a rota não é aquela, tem que mudar, tem que acertar. Então, assim, voltando, né? Em 2016, nós criamos esse grupo, que chama SEI, que é Serviço de Educação Inclusiva. Pra pensar essas questões e pra promover algumas ações. O ano passado, a gente criou também o Mês do Bem-Querer, que começa no dia 23. 21 do 3, que é o Dia Mundial da Síndrome de Down. E dura um mês. Por que um mês? Porque a gente quer fazer trabalho com aluno, com pai, com professor, com funcionário. Então, são várias ações. Entre essas ações, tem essa palestra. Que tem uma criança autista. O aluno com Síndrome de Down não é autista, né? Ou pode acontecer? Não. Não é? Pode acontecer? A gente chama de comorbidade. Pode acontecer. Dia 9 trabalha com os dois. Trabalhar com Síndrome de Down e com o autismo. TDAH, DF de Atenção. O autismo é dia 2 de abril. Quem que definiu esse calendário pra Dia Mundial do Autismo? Foi a ONU. A ONU que decidiu? É, foi uma data que alguns reis do Catar, eles começaram a fazer uma mobilização e aí acabaram promulgando a data específica do dia 2. Dia 2 de abril. 2 de abril. Nesse dia 2 de abril, o que acontece no mundo que chama atenção pro autismo? Então, o mundo inteiro faz uma conscientização justamente nesse dia já pra chamar a atenção da população. São palestras, são passeatas? São palestras, capacitações, passeatas. A mostra de trabalho dos autistas? Porque o autista trabalha também, né? Você tem autista que trabalha, né? Tem autista que só descobre que é autista depois de 40 anos de idade. Ah é? Acontece isso? Muito. Como que é essa descoberta dele já depois de adulto, assim? Você não teve um amigo que era quietão, que era mal humorado, que não respondia? Talvez ele seja autista. Geralmente acontece então. Só que antigamente a gente não tinha, assim, uma atenção especial. Hoje em dia muito se diz, né? Ah, então parece que os autistas têm se multiplicado, todo mundo agora é autista. Na verdade o que tem acontecido é que o diagnóstico do autismo está cada vez mais criterioso. Então crianças que antes eram consideradas esquisitas, hoje fazendo uma avaliação criteriosa, têm o diagnóstico de autismo. 1% da população mundial é autista. No Brasil nós temos 2 milhões de autistas. 2 milhões só no Brasil? Só no Brasil. Atualmente a cada 68 crianças que nascem, uma é autista. Esses dados são do ano passado. Existe uma projeção de que em 2050, uma a cada 5 crianças seja autista. Então assim, né? Já estamos caminhando para uma coisa normal então. Sim, sim. E o importante é que a gente aprenda como lidar com essas pessoas. A Anitta Brito e o Alexandre, a Alexander Salles, né? Eles são palestrantes? Eles têm essa família, essa família que eu estou mostrando aqui é deles? Como é que foi o contato seus com eles? Como que vocês descobriram esse pessoal para poder... Eles vão estar em Itajubá, né? Isso. Na verdade, eles são pais desse garoto autista. Aham. E eu descobri alguns anos atrás, numa dessas buscas, eu encontrei eles em uma palestra, me identifiquei imediatamente, né? E assim, tenho acompanhado eles todos esses anos. O menino é tudo a cara da mãe dele aqui, né? O pai dele deve ter ficado chateado com essa foto, né? É verdade. O menino parece muito com a mãe dele. Quantos anos ele tem? Você sabe? Hoje ele está com 19 anos. Está com 19 anos já. 19 anos. E o pai dele escreve, esse livro é dele? Ele que escreveu, o Nicolas. Ele que escreveu. Ah, é o livro é do autista? Ele que escreveu. É, a mãe já escreveu o primeiro, relatando a vida deles, porque ele não falava até os 12 anos. E hoje ele palestra junto com os pais. É uma delícia ouvir. O público-alvo deles são vocês, então. Mães e... Você sabe que a princípio, quando a gente pensou no tema da palestra, tenho uma criança autista, a princípio seria, tenho um filho autista. Só que nós achamos que seria restringir muito. Ah, sim, né? Não. Então quem não tem um filho vai achar que não precisa vir. Daí nós pensamos, ah, vamos colocar, tenho um aluno autista. Não. Tenho uma criança autista. Essa criança pode ser o seu sobrinho, pode ser o meu filho, pode ser um amigo, pode ser o seu aluno, pode ser o seu próximo entrevistado. Então, assim, eu tenho uma criança autista, então o que eu faço? Como é que eu lido com essa criança? É importante a gente conhecer. A professora Fernandes, lá da escola, diz uma coisa que eu acho muito bonita, assim, a medida do gostar é o conhecer. Eu posso virar a cara e falar, ah, eu não gosto. Mas nunca experimentei, nunca me aproximei. É importante essa aproximação, né? Pra gente saber, pra gente tirar as próprias conclusões. A inclusão trabalha nesse sentido, assim. Conheça, chegue perto, converse. Você vai ver que não é, assim, esse absurdo. Procura saber, se informe a respeito. É fazer uma interação clara mesmo com o aluno, com a criança em casa e na família em geral. Isso. Nós voltamos aqui um pouquinho, um minuto de comercial, não sai daí, o último bloco agora é pra você ficar informado do dia certinho da palestra, do horário, tá? E a gente vai passar aqui pra vocês o endereço também pra você comparecer lá e como que você vai fazer esse acesso seu direto aí pra assistir essa palestra aqui. Se você tem aí uma criança autista ou um parente autista aí na sua casa ou você conhece um vizinho aí, por que não, dá o apoio aí e levar essa família pra lá pra assistir a palestra. Vale a pena. Não sai daí, eu volto já já. Agência Paulo Andrade, cursos e eventos. Para que sua festa seja um sucesso, Paulo Andrade oferece uma equipe altamente treinada, garçons e garçonetes, métricos, churrasqueiros, seguranças, copeiras, chopeiros e ainda toda a estrutura para servir os convidados com requinte e qualidade. E pra você que quer aprender a profissão de garçom, Paulo Andrade tem ainda curso completo, apresentação pessoal, postura, cuidados com o ambiente, recebimento, acomodação e como servir os convidados ou clientes. Paulo Andrade, agência para cursos e eventos. Fone 3621-1622. Acesse no Facebook, Agência Paulo Andrade. Voltamos, webespectador. Você que não acompanhou o programa desde o começo, é só voltar aqui do meu lado. Tem TV Itajubá Play e você assiste o vídeo desde o começo, viu? Tá bastante interessante porque o tema é o autismo, dia 2 de abril. Você não sabia, mas é o dia mundial, viu? Já foi falado aqui no programa, no segundo bloco. Assiste lá pra você ver por que existe o dia mundial do autismo. Eu estou com a Sheila e com a Andréia. A Sheila é psicopedagoga, trabalha com a criança na escola, lá no Colégio Genove. E também a Andréia é a mãe de um aluno lá do Genove, o Davi. Como é que a sociedade apoia isso aí? Como é que você busca esse apoio e o pessoal vai lá te dar essa força pra... Então, justamente esse ano a gente quis um pouco abrir os muros da escola. Porque normalmente essa mobilização a gente sempre faz dentro da escola. Começou ali com o apoio da escola. E eu comecei a pensar, eu falei, por que não fora das escolas? O Davi não vive somente dentro da escola, né? Os autistas não vivem só dentro de casa e dentro das escolas. Eles têm que conviver em sociedade. E será que a nossa sociedade, a nossa comunidade está preparada pra recebê-los? Então, eu acho que a melhor forma de acontecer isso é informando, é levando, conscientizando mesmo a comunidade. Você faz panfletagem, faz adesivo? O que é que você faz essa coisa? Então, justamente, a gente conseguiu o apoio de várias empresas e comércios de Itajubá. Esse ano, vários deles estão aderindo aos adesivos, às camisetas, aos panfletos. A CDL concordou que a gente deixasse os adesivos lá pra quem tiver interesse em lá buscar. Uma pergunta interessante, o pessoal de casa também vai querer saber, é que depois que passou o evento, a palestra em si, que a gente tá falando aqui no programa, se a gente quiser usar uma camiseta dessa na rua, quiser continuar fazendo a campanha, benza a Deus, né? Com certeza. Não é só no dia da palestra que você vai usar a camiseta, vai pra lá bem vestido, né? Não. Depois vale muito essa divulgação também. Muito, tanto que os cartazes estão na cidade, a gente tá colocando, são cartazes informativos, falando um pouco sobre os sinais do autismo, pras pessoas começarem a se conscientizar a respeito e começarem a identificar também e como lidar com as crianças e jovens autistas. Geralmente aqui no cartaz tem uma parte interessante, que são as características positivas do autista, né? Geralmente a gente pensa, bom, a criança tem autismo, puxa vida, não sabe fazer nada. Isso é uma mentira. Como é que vai ser? Fala pra nós, pedagoga, uma característica positiva de um autista, só pra identificação de quem tá em casa assistindo. Eles têm um interesse, quando eles têm um interesse por alguma coisa, eles aprofundam muito aquele assunto e ele vai saber falar com detalhes qualquer coisa sobre aquele assunto. Eles têm alguns, eu falo, todo mundo tem habilidade, mas eles restringem essas habilidades pra algumas coisas, pra algumas características, por exemplo, memória, habilidadezinha, às vezes tocar um piano, em arte, nas línguas, aprendem com muita facilidade, outra língua. Então assim, são características deles, né? Então tem um lado que acomete a criança, o jovem, mas também tem as suas habilidades, como qualquer ser humano. Uma característica interessante do autista é que ele não mente. Eu costumo falar isso, mas ultimamente meu filho anda mentindo, só que ele não leva mentira até o final. Mas ele anda falando umas mentirinhas, negando. É, né? Ele anda negando. Mas não muda até o fim. Ele não elabora uma mentira. Ele não elabora. Então no dia 2 do 4, às 19 horas, das 19 às 20 horas e 30 minutos, vai ser uma hora e meia de palestra. É, a gente, a palestra sim, depois a gente abre para perguntas, então nós imaginamos que serão duas horas. Lá no curso de 9? Lá no curso de 9, que ficaria na rua, né? Que para quem está em Itajubá, agora é na Rua do Lago, né? Não é na Rua da Prefeitura mais, né? É só na Rua do Lago, isso mesmo. Na Rua do Lago. Então tem duas Rua do Lago em Itajubá agora. Uma é no Reborjão, né? Que é antiga lá já, e agora é do Lago Novo, viu? É o Lago do Rodrigo, que o povo fala, né? É isso mesmo, é lá pertinho. Vai lá para a Rua do Lago. As pessoas têm perguntado se a inscrição pode ser feita, porque tem um valor aqui, uma caixa de inscrição de 10 reais, que é um valor simbólico. Vou mostrar aqui de novo, o pessoal que está em casa. Que vai para a família, e também uma parte para o H. Então essa, isso, não, não, eu quero dizer que assim, não precisa fazer uma inscrição antes, né? Lá no momento pode chegar e já vai fazer a inscrição. No momento vai estar fazendo a inscrição. Quem vai para lá assistir essa palestra é o público-alvo, seus? Ou eu, por exemplo, posso sair daqui e lá assistir? Quem tiver interesse, por saber um pouquinho mais do que é o autismo, né? Para se preparar para um futuro que está muito próximo. O livro vai ser à venda lá também, esse livro aqui, que é tudo o que posso ser, é do menino autista. Ele que escreveu. Ele vai falar lá sobre o livro? A palestra é dele? Ele interage com a família lá? Também. A palestra, ele também, o ano passado a palestra foi dele. Esse ano a palestra vai ser da Anitta, mas o Alexander e o Nicolas também fazem. Já é a segunda, então, que vocês estão trazendo aqui. Como é que foi o primeiro contato seus com essa família para saber do trabalho deles? Eu os conheci num curso que eu fiz em Ribeirão Preto. Fomos juntas, eu os conheci lá, André, eu já conhecia anteriormente. Eles já vieram há uns anos atrás aqui em Itajubá, quando o Nicolas tinha, eu acho que uns 14, 13 anos. Eles tiveram na faculdade de medicina aqui, foi a primeira palestra deles aqui em Itajubá. E eu já os conhecia, então, assim, a gente de lá para cá, a gente começou a manter muito contato. Porque, na verdade, a gente fala, a gente, nesse mundo do autismo, a gente acaba conhecendo várias pessoas, interagindo com muita gente. E eles são muito conhecidos no meio do autismo. E a Anitta, ela fala com muita propriedade, porque, além de ser mãe de autista e ter toda essa experiência, né, desse susto inicial e de todo o processo para desenvolver o Nicolas, para ajudar o desenvolvimento do Nicolas, ela também é professora. E ela foi professora do Nicolas e depois foi professora de outros autistas. Então, ela traz a experiência dela também como professora, como ela agia, como ela atuava na sala de aula com o autista. É muito interessante. Daqui a pouco, então, o André vai ser palestrante também, André? É, vai sair pelo mundo aí para... Não, a intenção não é essa, a intenção... A TV Itajubá aqui foi o ponto de partida, né? Agora aqui você já está tranquila, né? Não, não. Quando começou o programa, ela estava meio suando aqui no estúdio, agora está tranquila já. Não. Então, a inscrição custa R$10,00 na tesouraria lá do G9, e as informações é com a Sheila. Sim. Está aqui com a gente, já passou a informação aqui para você, no TV Itajubá News. E também, o que é isso aqui? Assistente AF2, arroba curso? É o e-mail. É EF. EF2. EF2, arroba curso genô. Underline ou traço? É, traço. Traço, né? Mas eu acho melhor o telefone. Telefone é melhor? 3623-1877. 3623-1877. Já decorou e está aparecendo aqui embaixo do seu vídeo. E você que acompanhou comigo esse programa, TV Itajubá News, entrou agora no terceiro bloco? Começa aqui, no TV Itajubá Play. Fica aqui do meu lado, é só você clicar e assistir o vídeo completo. Para saber informações dessa palestra aqui, que vai acontecer no dia 2 de abril, lá no Colégio G9, ali na Rua do Lago, a Rua da Prefeitura também, viu? Você que é de Itajubá. Você que não é de Itajubá, procure as informações lá no Colégio G9, liga lá no telefone que está aparecendo aí no seu vídeo e vai para lá porque vai ser muito interessante. Às vezes você pode até ajudar aí um vizinho seu que está precisando da ajuda deste tema aqui, viu? do Dia Mundial do Autismo, que é dia 2 de abril. Como é que a TV Itajubá e nós todos aqui da produção fazemos para agradecer vocês de ter vindo aqui falar para nós desse tema e deixar a porta aberta aqui para vocês sempre que quiser trazer o Davi aqui também para a gente conversar ou então, né, o outro aluno lá da escola. Obrigado, viu, Sheila? Eu que agradeço muito. O espaço é aberto para a gente falar sobre um tema que é tão importante, tão atual. Eu acho que as pessoas têm que saber para depois opinar. Muito bom. Obrigado, viu, Andréia? Eu agradeço. Eu acho que quanto mais a gente puder levar a informação para a população de Itajubá, eu acho que isso é essencial. As pessoas precisam conhecer realmente sobre o autismo, saber como lidar com crianças, jovens e adultos e a gente agradece o espaço, espero que possa levar para o seu espaço. E o pessoal que está assistindo a gente em casa está assim, pergunta onde que a gente arruma a camiseta, pergunta onde que a gente arruma a camiseta. Como que a gente faz para conseguir a camiseta? Eu não perguntei durante o programa. Na verdade, essas camisetas são encomendadas por amigos, pessoas que já aderem à causa. Esse ano a gente expandiu para o comércio de Itajubá, então assim, agora já está fechado, porque já está chegando o dia. Então desse programa para lá, para a palestra, já não tem mais como. O pessoal vai ter que ir com roupa comum. Quase, é. Muitas camisetas que a gente conseguiu fazer. Então, mas para o ano que vem a gente se prepara melhor e quem sabe toda a comunidade de Itajubá consiga aderir e a gente faz um evento muito maior. E a gente começa mais cedo também o programa, né? Vem gravar aqui em fevereiro, né? Obrigado vocês, tá? Obrigado. Boa sorte lá com o Davi. Tá sucesso. Parabéns pelo seu trabalho também, tá bom? Web Espectador, fica com Deus. Até o próximo TV Itajubá News aqui na Web TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Vem gravar aqui na Web TV Itajubá.